Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer para vocês então todos os personagens de 2012 até junho de 2017. Dessa vez a gente foi para a cidade de Marrakech e se você ainda não é inscrito não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Então vamos lá ver todos os personagens, todas as roupas, todos os boards e todos os poderes de Subway Surfer. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, esses foram todos os personagens, todos os boards, todos os poderes e todas as roupas. Vamos agora mostrar um pouquinho como que está essa cidade. Eu, particularmente, não gostei da Salma, dessa personagem aqui. Essa roupa verde aqui eu detestei, achei essa roupa horrível. E essa primária aqui eu achei a menos ruim. Porém, em comparação a esse personagem aqui, o Carlos, olha o detalhe dessa roupa dele. Olha os detalhes da roupa da Freya e olha os detalhes da roupa do Philip. A diferença em comparação a Salma. Então, eu, particularmente, eu, Rodrigo, Bob e Max, eu não gostei desse personagem que veio para o Marrakech. Mas é o que a gente tem dessa vez. Vamos fazer então aqui um gameplay para mostrar para vocês um pouquinho da cidade. E eu já fiz a primeira caçada. A primeira caçada que veio dessa vez foi eles liberando chaves. Vocês pegariam então os tokens e a premiação seria as chaves. A segunda caçada, a premiação vai ser, se eu não me falo a memória, vai ser Head Start. O que eu não acho bacana. Então, eu não vou nem me preocupar em pegar ela. E a terceira caçada vai ser Overboard. O que dá para a gente comprar também. Então, eu não estou empolgado para fazer as outras duas caçadas dos tokens. Eu fiz só a primeira mesmo, porque é a caçada que dava chaves. Eu, por mim, eu pediria para aquilo sempre estar mandando chave para a gente. Independente da caçada. E a primeira caçada, se fosse menos tokens, menos chaves. Mais tokens, mais chaves. Para mim, as chaves é o que está me dando mais vontade de jogar o game. Quando você vai à caçada das chaves. Já a caçada... Estou dizendo, eu achei bacana. A cidade, eu achei que está bonita. Ela está bem colorida. O pessoal está reclamando, falando que o brilho está um pouco forte demais nessa atualização. Eu, particularmente, não achei. Eu estou esperando ver se a gente pega um jetpack. Para ver como está no jetpack aqui o jogo. Porém, o pessoal do grupo do WhatsApp chegou a comentar disso. Para quem quiser entrar no nosso grupo, é só colocar o telefone de vocês aqui nos comentários. Que eu vou estar adicionando vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Onde a gente conversa só de Subway Surfers. A gente já tinha descoberto uns 3 a 4 dias antes. Qual seria a atualização e qual seria o personagem. Então, não era novidade para ninguém. E quando a gente viu lá a roupa nova do personagem. Que seria uma personagem feminina. Seria uma morena. E seria com essa roupinha verde. Eu já... Eu já dei aquela travada. Eita, nós. Eu já não achei ela tão bacana. Eles tinham mostrado anteriormente. Que seria ela. A gente tinha só a sombrinha. Já faz um tempo. A gente tinha descoberto a sombrinha. O pessoal lá do grupo lá é bem... É bem ligeiro. Então, o pessoal descobriu bem rápido qual seria esse personagem. E eu vou deixar também aqui embaixo nas descrições o aplicativo. Para vocês conseguirem jogarem o game assim. No modo Let's Cape. Jogar ele deitado. É a mesma coisa? Não. Ele fica um pouquinho mais difícil, tá? No pessoal aí que às vezes acha que é a mesma coisa. Não é. Ele fica um pouco mais difícil de jogar assim. Porém, você fica mais... Eu acho assim mais imersivo. Você se sente mais dentro do game. Você consegue ver a cidade melhor. Então, eu prefiro estar trazendo os gameplays do meu canal de Subway. Assim, dessa forma. Eu estava trazendo ele normal. Mas aí, quando eu descobri esse aplicativo que o pessoal indicou para a gente. Eu acabei optando por essa formatação aí. Então, dos meus vídeos. Então, normalmente, quando eu for trazer Subway Surfers. Vai ser assim para vocês. Lembrando, então, o pessoal aí. Que gosta do modo hack. Eu vou estar trazendo entre hoje e o amanhã. O modo hack aí, liberado de vírus. Bonitinho para vocês. Lembrando que o hack não é essa versão que vocês estão vendo aqui. Esse save que vocês estão vendo é o meu save pessoal. Então, aqui tem tudo. O meu save tem todas as roupas. Todos os personagens. Todos os boards. Enfim. O mod que eu deixo para vocês. Vai ter só chaves e moedas infinitas. Beleza? Então, o pessoal às vezes fica. Nossa, esse mod. Esse mod que você mandou não tem tudo. Não tem o que você tem no vídeo. Eu falo, não. O vídeo não tem nada a ver com o mod. O mod é apenas a opção que eu deixo para quem gosta de jogar o game. Sem precisar ficar fazendo... Acumulando moedas, né? Não que o mod é o que eu estou jogando. Não. Não tem nada a ver. O meu game não é hackeado. O meu game é original. Então, eu jogo o Subway Surfers desde... Eu bati. Desde 2012. Eu não venho jogando tanto agora. Porque realmente essas caçadas não estão me motivando tanto. Se viesse só caçada de chave, com certeza eu jogaria mais. Porém... Essa caçada atual não está me motivando muito, não. Eu estou trazendo vídeos também do Injustice para vocês aí. Trouxe bastante vídeo aí legal do Injustice. Dando dicas. Abrindo caixas aí, as caixas maternas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu aí. Até a próxima. Vem lá.